Esta será uma batalha Pokémon de um contra um. Pikachu versus Eevee, sem limite de tempo. Que inicie a batalha. Preste atenção e talvez aprenda algo, como estar entre os 16 maiores da Liga Pokémon e ser o campeão da Liga Laranja. Eu vim aqui pra lutar e não pra contar vantagem. Você veio pra quê? Eu vim aqui pra te vencer, Carrie. Pikachu, ataque rápido. Eevee, reflexo de ataque agora. Pikachu, choque do trovão. Eevee, multiplicar agora. Pare, Pikachu, é inútil. Não desperdice sua carga. Eevee, interceptar. Pikachu, agilidade agora. Agora, ataque do trovão. Eevee, use o quebra-crânio. Vai. Eevee, é bem mais forte do que parece. Acho que o Pikachu tá em apuros. A luta acabou. Eevee é o vencedor. Pikachu. Eevee, foi uma ótima batalha. Você foi muito bem. Pelo menos ele tentou, né? Tem um bom trabalho, Eevee. Eles são um time forte. É, Gary. Parece que todo treinamento que fez valeu a pena. E devo dizer que estou muito impressionado com o seu progresso. Muito obrigado, mas ainda há muito o que melhorar. Você lutou bem, Ant. Eevee, retornar. Adeus, vovô. Ei, Gary. Da próxima vez eu vou vencer. Hm. Hm.